No programa de hoje você vai ver, jornalista Rembrandt Jr. recebe títulos de cidadão do Recife e os debates e pronunciamentos que marcaram a semana no plenário, agora no TV Câmara do Recife. Olá, muito bom dia para você. Ontem à tarde o jornalista Rembrandt Jr., natural de Caruaru e tão conhecido pelos recifenses no mundo do futebol, ganhou um presente da Câmara do Recife, o título de cidadão entregue pelo vereador Jadevalde Lima. O futebol é uma paixão nacional e é preciso uma equipe de profissionais para fazer essa paixão chegar até os torcedores. E entre esses profissionais está o jornalista Rembrandt Jr. Com esse pensamento, o vereador Jadevalde Lima entregou o título de cidadão recifense ao jornalista. Jadevalde Lima fez um histórico sobre a vida de Rembrandt Jr. Natural de Caruaru, cidade que só ouviu nascer. Ainda bebê, quando estava no colo de sua mãe, de repente começou a terra em Caruaru a tremer. Com muito medo, sua mãe ligou para o seu esposo, o senhor Genevaldo, e falou, vamos embora, vamos embora para a Vitória. Desde aquele momento, eles passaram a viver na cidade de Vitória de Santo Antão. Rembrandt Jr. nasceu no dia 14 de agosto de 1972, de família humilde, filho de Ivanilda Pereira da Silva e Genevaldo Ramos da Silva, em memória. Casado com a senhora Iana, que está aqui presente, sua esposa, Iana Gouveia, tornou-se pai de dois filhos, João Renato Gouveia Silva, que está aqui, e Anitta Gouveia. Estudou em escola pública, até a oitava série, quando ganhou uma grande oportunidade de estudar em uma escola particular, lá mesmo em Vitória de Santo Antão, a cidade que tanto amava, e que tanto ama, não é? No sistema educacional radar, justamente dos amigos Paulo Roberto Arruda e Neíldo Davi, que foram fundamentais, esses seus amigos foram fundamentais no seu egresso na Faculdade de Educação Física, na UPE. Em Recife, no ano de 1990, amigos, esses amigos que Rembrandt têm profunda gratidão e admiração, porque eles também foram importantes no seu crescimento profissional. Importante, dando-lhes a oportunidade, dando-lhe a oportunidade de trabalhar nas rádios de Vitória. Graduou-se em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco. Emocionado com a homenagem, Rembrandt Júnior foi surpreendido por um vídeo com depoimentos de pessoas que fazem parte da história dele. O Rembrandt é um grande apaixonado pelas coisas do Recife, do estado de Pernambuco. Então, nesse momento que você recebe esse título de cidadão recifense, isso nada mais é do que a coroação de um grande recifense. De alguém que é apaixonado pelas coisas dessa cidade, que defende com unhas e dentes as causas dessa cidade, dessa gente, desse estado. Parabéns, Rembrandt. Tenho certeza de que você vai ser aplaudido de pé. Oi, Rembrandt. A gente reuniu um pouquinho aqui, um pedacinho da redação de esportes. Não deu para trazer todo mundo, senão você ia desconfiar, não ia ser surpresa. Mas para dizer de como a gente está feliz, que você agora é nosso conterrâneo, cidadão recifense. Merece muito, hein? Hein, Moraes? Exatamente. Alô, Rembrandt. Eu não sei quem merece mais, se você ou se o Recife. Parabéns. Sabe tudo esse Moraes. Rembrandt, representando todo mundo que ficou lá na redação ralando, eu te dou os parabéns e te digo que é um orgulho trabalhar com você e ter você na nossa equipe. Um beijo. Rembrandt, parabéns pelo reconhecimento. Muito obrigado pelo companheirismo de todos os dias e pela humildade. É sempre muito bom trabalhar contigo, aprender bastante nesses anos juntos. Valeu? Parabéns mesmo. Rodrigo Raposo. Nosso representante recifense agora na Copa do Mundo de 2014. Vai estar lá ao lado das feras, do Galvão, do Kleber, do Luiz Roberto. Para mim que estou começando na narração é um grande espelho, já disse isso para ele. E a gente parabeniza. Você realmente merece isso e muito mais. Parabéns, Rembrandt. Que Deus abençoe, seu pai lhe amava, eu lhe amo demais e que Jesus lhe abençoe por onde você estiver. E obrigado Recife por esse presente dado ao meu filho, Rembrandt. Bom, primeiro eu queria, quero, parabenizar você por esse título, um reconhecimento da cidade do Recife, a esse profissional que vem se destacando cada dia mais e sempre mais e cada vez melhor. Parabenizar por esse reconhecimento. Ser um cidadão recifense é um trabalho muito grande para chegar até esse ponto. Para um homem que nasceu em Caruaru, mas você foi criado em Vitória e torce por lá. Chegou aqui em Recife, conheceu a minha mãe. E vocês casaram e me tiveram. Então, eu queria dar parabéns a você por ser um cidadão glorioso. Deve ser um privilégio a você ser um cidadão recifense. Tomado um pouco pela emoção, sinceramente, eu não esperava essa surpresa do vídeo. Imaginei até outras coisas, mas foi uma ótima, uma linda surpresa das pessoas que muitas ali convivem comigo, que me conhecem, que sabem da pessoa que eu sou, da maneira que eu me comporto e do jeito que eu entendo da minha visão de mundo. O jornalista se emocionou ao falar da cidade onde a família mora e do pai. Vitória é um capítulo muito especial. Só fiz nascer em Caruaru, mas em Vitória foram muitas conquistas. Uma cidade que me acolheu, acolheu a minha família, lá onde mora a maioria da minha família. E que eu sempre volto quando tenho oportunidade. Quase toda semana eu estou por lá para abraçá-los, para vê-los, especialmente minha mãe. Tinha até o meu pai, até o ano passado. Outro também que vibrou muito com o meu acesso, com o meu ingresso no trabalho profissional. Eu o perdi materialmente no ano passado, mas espiritualmente, certamente, ele tem me acompanhado. Então, Vitória foi esse capítulo muito especial. De conquistas, de amizades, de família. É o lugar para onde eu volto e me sinto confortado pelas pessoas, pelos meus amigos, pela minha família, em especial. Sobre a homenagem, Rembrandt Zúnio falou que é tão significativa quanto o amor que tem pelo Recife. O significado simbólico desse gesto aqui, para mim é tão importante, significativo, quanto o meu amor e admiração por esta cidade encantadora. Cidade de oportunidades. Cidade que abre as portas para quem chega aqui de coração aberto. Querendo fazer o bem, buscando melhorar na vida, buscando fazer com que os seus parentes, com que a sua família também cresça, também consiga ganhar oportunidades. Então, por tudo isso, tenha certeza, o senhor, aos amigos, aos conterrâneos, a todos, que continuarei essa caminhada pessoal e profissional, para não deixar dúvidas do merecimento do título de cidadão recifense. Agora, de fato e de direito. Eu só tenho a agradecer e dizer a vocês e assumir o meu compromisso com vocês, de que, não tenho dúvidas, que eu honrarei esse título de cidadão recifense, representarei a nossa cidade, onde quer que eu esteja. Os amigos acompanharam toda a solenidade e comemoraram mais uma conquista de Rembrandt Zúnio. O Rembrandt, para todos nós vitorienses, ele representa um motivo de orgulho e, para mim, especialmente, eu tenho um carinho por Rembrandt como um carinho de um filho. Rembrandt é um menino que a gente viu crescer e, hoje, chegando a receber esse título de cidadão do Recife, representa para ele o máximo com relação a ser cidadão da capital do nosso estado e a todos nós, pernambucanos. Eu fico feliz por ter um grande amigo como o Rembrandt, ter recebido essa homenagem, esse título de cidadão do Recife. A gente fica lisonjeado, fica se sentindo também acolhido, porque temos mais um guerreiro na nossa trincheira. Essa cidade precisa de pessoas que elevem o seu nome cada vez mais e é isso, a felicidade é imensa, porque é mais um para lutar, para falar, mais um que tem voz, para mostrar o nosso Recife, as coisas boas do Recife e apontar também as coisas que precisam melhorar. Parabéns, Rembrandt, você merece. E a Câmara da Cidade do Recife, Câmara de Vereadores, parabéns por essa decisão. É muito importante, eu acho que assim, é um merecimento de alguém que aonde ele vá, ele leva o nome da cidade do Recife. É impressionante como as pessoas olham, em qualquer lugar que ele vá, narrar, qualquer tipo de esporte pelo Brasil, todo mundo diz, ah, Rembrandt Júnior do Recife. Então, é um merecimento e ao mesmo tempo é uma responsabilidade, porque ele acaba assumindo também a responsabilidade de ser cada vez mais o porta-voz. E agora que nós temos Copa do Mundo, então, ele será a cara do Recife no Brasil e no mundo. No próximo bloco, o debate no plenário sobre acessibilidade nos táxis do Recife. A gente volta já.